Olá pessoal do Youtube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui então mais uma vez de volta no GTA Vice City pra mostrar pra vocês mais um erro do jogo, beleza? Esse erro eu tô chamando aí de Moto Fantasma, tá? Porque, sei lá cara, eu tenho que colocar um título no vídeo, né? Mas chame como quiser, beleza? É um erro mega comum de tu encontrar na internet, em sites e no Youtube também Mas eu resolvi fazer um vídeo pra vocês nessa minissérie que eu tô fazendo aqui, dos erros do GTA Vice City e do GTA San Andres, né? Vou deixar inclusive aqui na descrição uma playlist com todos os episódios, beleza? Então vamos lá ver, pra tu acessar esse erro, tu precisa de quê? De uma moto, porque né? É o erro da moto e tal, tu precisa de uma moto, né? Então, é fácil tu encontrar a moto onde eu tô aqui, ó, esse tipo de moto, aqui ó, tô mostrando a localização, porque vai que alguém não sabe, né? Aqui, tu acha facilmente essas motos aí, tá? Sempre tá aqui, tu pega uma moto dessa, então vamos dar sequência ao erro, né? Vê, pra tu acessar esse erro, pra gente ter acesso a ele e tudo mais, tu precisa entrar em uma missão, tá? Eu vou deixar aqui o nome da missão na descrição, é o nome certinho e tal, vocês vão ver aqui também, né, no vídeo, qual é a missão A gente precisa acessar essa missão, tá? Outra coisa, a gente vai precisar também durante o vídeo, é de uma trapaça Que eu vou deixar aqui também na descrição, quando eu falar ativa a trapaça, aí você vai ver o momento específico que é E a trapaça vai tá aqui na descrição, e aquela trapaça de explodir carros, sabe? Tipo isso Então a gente precisa da moto, acessar essa missão com a moto, tá? Vocês vão ver, é bem bizarro E também nessa trapaça aí, pro erro funcionar certinho, beleza? Ele é meio chato, tá? Eu não sei se eu vou conseguir de primeira, porque tem que ser bem rápido pra digitar a trapaça aqui É o maior rolo, vocês vão ver E é isso, cara, vamos lá, beleza? Sem enrolação, né? Vê, eu já estou aqui então em frente, é do ponto, tá? Da missão, tá? É essa missão específica, eu vou deixar aqui na descrição, mais uma vez falando E vê, tu vai pegar a moto, vai colocar a moto aqui, ó, em cima desse pontinho, tá? Coloca aqui, beleza? O que é que tu vai fazer aqui? Esse momento é bem importante pro erro funcionar certinho Tu vai descer da moto, tá? No caso pra mim aqui é o F Eu vou sair da moto, quando iniciar a cutscene, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar F de novo e acelerar, no caso pra mim é o W Tu tem que fazer isso bem rápido Se tu fizer isso aí errado em algum momento, atrasar muito ou for muito adiantado O erro não funciona, aí tu vai tentar de novo, entendeu? Até conseguir, né? Então basicamente é isso, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui bem rápido, tá? Vou sair da moto, vou entrar na moto, assim quando a cutscene iniciar E vou acelerar em seguida, tá? Que é pro erro funcionar, beleza? Depois disso, aí vocês vão ver, eu vou explicando a vocês como é que faz pra colocar a trapaça e tudo mais, tá? Vamos lá então, eu vou fazer aqui bem rápido Sai da moto, iniciou a cutscene, acelera Continua acelerando agora, beleza? Depois da cutscene, iniciou a cutscene Eu tô apertando aqui o W No caso que é pra acelerar Eu ainda tô acelerando a moto Pula a cutscene, no Enter E continua segurando o W, tá? Pra acelerar Fica um pouquinho a tela preta Já vai iniciar essa cutscene acelerando Aqui tu tem que ser rápido Tu vai continuar acelerando o carro Não pode deixar o carro explodir, beleza? E não pode também É... vai ter essa cutscene aí, né? E tem que digitar a trapaça bem rápido Pro carro não explodir Tu tem que ativar a trapaça, beleza? O carro não pode explodir por si só Porque senão tu morre É bem bizarro, tá? Ó, acelera Não deixa o carro explodir Beleza Ó, funcionou Funcionou, pessoal Funcionou Beleza? Eu fui bem ninja aqui, tá? Fiz como eu disse a vocês Tá? Ó, vai continuar aí Esse diálogo, tá? Talvez até tire na edição Porque tá bugado O que é que tu vai fazer? Vai voltar aqui, ó O carro explodiu ali Na missão Vai voltar perto da tua moto E vai meio que controlar ela Vê, vi Ó Eu tô apertando aqui o shift Esquerdo Não, o direito Tá? E a moto vai acelerar Apertando espaço A moto vai voltar Tá? É bem bizarro, ó A moto tá dando um ré E no A e o D Eu controlo esquerda e direita Tá? Ó, ó Ó, ó Ó a moto Ó Ela foi embora Porque eu tô o quê? Acelerando, tá? Eu tô movendo um pouco o mouse aqui Porque é com a mão direita e o mouse também Então sabe como é que é, né? Tô acelerando a moto Tá? Ó Ó, ó a moto Ó, ó Eu tô apertando aqui, né? A e D Pro lado e pro outro Shift direito Eu vou acelerar E espaço Eu dou ré na moto, tá? Tipo isso, ó A moto tá dando ré, ó Sozinha Tá? Então é isso, cara Basicamente é isso Tá? Ó Funcionou certinho Beleza? Como eu falei pra vocês Se tu não conseguiu a primeira vez O que é que tu faz? Tu vai lá É... Faz de novo Tá? Então tu tem que ser bem ninja Depois que passou a cutscene Que tu pulou ali a cutscene inicial Da missão Vai aparecer aquela cutscene Com os caras falando dentro do carro Tá? E depois É... Assim quando eu iniciei a missão Tu não pode Deixar a barrinha de detonar ali Encher Tu tem que explodir o carro Antes disso, tá? Que tu vai ser jogado do carro Como vocês viram Né? Eu saí do carro espontaneamente Né? Pulei do carro Digamos assim Depois que eu pulei do carro É... Eu saí vivo, né? Eu não morri Ó Aí tu vem Volta pra onde tava a moto Vocês viram lá Ficou em frente do prédio Né? Falhou a missão, obviamente Porque eu não posso deixar os carinhas morrer Mas tá aqui, cara A moto, ó Ela tá se controlando Controlando sozinha Digamos assim, né? Mas obviamente eu tô aqui Só que sem estar em cima da moto Vocês entenderam, né? Ó Eu vou levar ela até ali em frente do... Da missão, ó Olha lá Tá vendo? É meio difícil controlar a moto E o Tommy ao mesmo tempo Porque tu fica meio que bugando o cérebro Sabe? Mas é bem legal, cara Eu achei bem interessante esse erro aqui Tem outro erro que eu mostrei pra vocês Que é bem bizarro também Que acontece com uma moto, né? Vou deixar aqui na descrição, tá? Assiste lá É bem louco também E tem outros também, cara Do Malibu Club Enfim, de outros Que eu vou deixar aí também na descrição, tá? Então tá aí Eu pilotando a moto Lá com a ninja, né? Quem achar que é adição Tenta fazer aí Que tu vai ver que funciona, tá? É, mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado É um videozinho bem rápido E bem simples mesmo Mas eu resolvi compartilhar isso com vocês Porque eu achei bem louco, cara, tá? É, mas... Que é isso, moto Me atropelar, cara Mas é isso É, se curtir o vídeo como sempre Deixa o like Deixa o favorito E outra coisa Pra quem não pegou ainda É, tipo O movimento que eu faço com o Tommy É o movimento que a moto faz, entendeu? Tipo isso, tá? Os comandos que eu passei pra vocês agora, né? Mas é isso Qualquer dúvida Sei lá, cara Se tu não conseguiu Deixa aí nos comentários Mas tenta que tu vai conseguir também, tá? É, mas é isso É, se curtiu Deixa cada avaliação como sempre Deixa um comentário também E é isso Se não é inscrito no canal Inscreva-se Que sempre tem vídeos aqui no canal Três vídeos por dia, tá? Mas é isso Valeu e tchau Até o próximo vídeo Vai, moto fantasma De uma molesta Vai, fia Cadê ela? Cadê ela? Olha aqui Cala a boca, mulher Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela?